Olá, queridos amigos, estou gravando este capítulo de Jeremias 52 no KD, Colégio Adventista del Equador, que fica na cidade de Santo Domingo, neste lindo país do Equador. Um lugar aqui que oferece ensino médio e ensino superior. Como o capítulo 51 termina com a frase, até aqui as palavras de Jeremias, é possível que o capítulo de hoje tenha sido adicionado posteriormente para demonstrar o cumprimento completo das profecias de Jeremias a respeito de Judá. Este capítulo, portanto, traz um apanhado de coisas que aconteceram desde o início do reinado do rei Zedequias, até alguns eventos com o povo já em Babilônia. Está em paralelo, bem próximo com o segundo reis, 24, 18 a 25, 30, e com Jeremias 39, 1 a 10. Deus mostrou, através deste livro, que obediência, justiça e piedade o agradavam e asseguravam o futuro da nação. A tradição teológica e de culto não garantia nada. Nabucodonosor conseguiu conquistar Jerusalém porque ele era um agente de julgamento de Deus sobre seu povo pecador. No final, porém, as nações, em sua arrogância, enfrentariam a ira de Deus, enquanto Israel seria um povo de uma nova e sincera aliança. Temos a palavra de Deus em mãos e esse é um grande privilégio para nós. Sabemos não somente das coisas que o estudo da história nos contam e que confirmam a confiabilidade histórica da Bíblia, mas também sabemos e podemos ir além da história humana em dois aspectos complementares. O primeiro aspecto é a visão espiritual por trás dos conflitos humanos. pela revelação, podemos compreender o que está por trás das cortinas da ascensão e queda dos reinos. A vontade soberana de Deus atuando através do ser humano, com o ser humano e pelo ser humano. Através das escolhas livres de cada agente humano e da natureza, Deus vai cumprindo o seu plano de salvação. O outro aspecto é a visão profética. Ainda que no tempo do pronunciamento da profecia ela possa parecer impossível, Deus nos revela o que de fato vai acontecer em nosso mundo. O futuro da humanidade, de uma forma geral, não é um mistério inatingível, mas uma promessa profética revelada por Deus para acalmar o nosso coração e incentivar a nossa perseverança nos caminhos do Senhor. Amigos, já conhecemos o final. Ao terminar este livro extraordinário, vale a pena reavaliar a vida do profeta. Jeremias demonstrou a profecia em sua própria vida. Ele se identificou com seu povo, sofreu, chorou, repreendeu, mas não abandonou a sua missão. Pregou contra os líderes de seu povo, contra o próprio povo e teve de confrontar outros supostos profetas. Assim como Deus usou Jeremias em seu tempo, nós também podemos ser usados hoje por Deus. Você aceita hoje ser um instrumento de Deus em sua área de influência? que seja, conheça, viva e seja reavivado por sua palavra. Amém. Obrigado por você me acompanhar ao longo destes capítulos todos de Jeremias. Foi uma linda viagem, não foi? Mas sabe, a informação é importante. Mas a Bíblia não foi dada apenas para nos informar. A Bíblia foi dada, sobretudo, para nos transformar. Por isso, ao lermos a sua palavra todos os dias, ao ouvirmos a voz de Deus, deixemos que ela transforme a nossa mente e o nosso coração. Que Deus abençoe você e a sua família. Amém.